A Bidão Souza, apaixonando os corações Esquece de uma vez o mal que ele te fez Pular no passado é coisa de ex Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Mostra pra ele que você agora é minha O amor que você viu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Não deixe ele se aproveitar dessa situação Não deixe não Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar um troço tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca É isso aí pessoal Estamos aqui com Adson Abidão Desculpe Abidão Souza Souza Com dois Z né Nome bem rola a língua né Abidão Souza Isso aí Estamos saindo aqui de Senhor do Bonfim Vamos ali pra Capim Grosso A Bahia Abidão Souza É isso aí com dois Z no final E Abidão Mudo Beleza É difícil de falar Derrola a língua Bora lá pessoal Lá em Capim Grosso Nós conversamos Digo pra você se inscrever no canal também pessoal E também Manda um abraço pra Virgínia Lully E voltem um pouquinho pra trás No dia 9 Tem a live viu Dia 9 aqui pra trás Beleza Vamos tirar muita foto Vamos fazer um resumão Bora lá Solta o som Aê que a gente se ama Eu vou Anzinhoscds.com.br Mostra pra ele que você agora é mim O amor que você viu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente E aí você vai deixar Não deixe ele se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Voltar o corpo tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Voltar o corpo tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Eu vou Anunciei um imóvel pela metade do preço Comissão de 40% pra ver se eu vendo ligeiro Se o centero pedisse nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão em que ela pisava Eu não posso mais viver E fizemos planos E pra facilitar tô dividindo em 500 anos E vem de ser essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria em que a gente se amava Vem de ser essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou a nossa cara E nosso união de amor e a fé Agora é apenas quatro paredes e um teto E nosso união de amor e a fé Agora é apenas quatro paredes e um teto Anunciei um imóvel pela metade do preço Comissão de 40% pra ver se eu vendo ligeiro Se o centero pedisse nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão em que ela Eu não posso mais viver E fizemos planos E pra facilitar tô dividindo em 500 anos E vem de ser essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria em que a gente se amava Vem de ser essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou a nossa cara O nosso união de amor e a fé Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso união de amor e a fé Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso união de amor e a fé Beijarão sua cor O nosso união de amor e a fé O nosso união de amor e a fé Cansou de errar a mão O nosso união de amor e a fé E vai ter amor espalhado nas paredes e teto e chão Anzinhoscds.com.br Anzinhoscds.com.br Abdomsou-se Apaixonando os corações Algumas mentiras Beijarão sua cor Uma decepção Atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desandou Pendeu o chão Mas penduriu uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E tijolim, tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes e teto e chão Bacana, pessoal, bacana Abdomsouza Isso aí Capim Grosso nós estamos aí Beleza? Daqui a pouco eu solto o resto da música Se inscrevam no canal Muito obrigado aí Abdomsouza E o Jefferson Oliveira Que pediu Beleza? Tamo junto Solta o resto do som Te ela Tene De cheesy Tena 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 de Tena 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 риг